A CDL Cuiabá, através do seu programa CDL Social, fez a diferença na vida de centenas de crianças neste final de semana. Ao todo, 650 brinquedos foram doados em comemoração ao Dia das Crianças na capital. Confira a seguir como foi a entrega na creche Nina Zaki, no bairro Jardim Liberdade. Olha, aqui nós atendemos as crianças do maternal até o Jardim 2. Essas crianças, eles ficam das 6 da manhã até as 6 da tarde. Eles fazem quatro refeições na unidade. A gente abraça todas elas, então essa é uma importância para nós muito grande. E ver essa alegria de cada criança, um sorrisinho de cada um deles. Então, isso é muito gratificante. É muito gratificante para mim, porque eu sou admiradora desse tipo de projeto, desse tipo de ações que ajudam crianças. É emocionante ver o sorriso das crianças na hora de receber o presente. E isso me alegra muito. Outra grande ação foi no ginásio do bairro Araes, em conjunto com a Associação do Conselho Comunitário e Polícia Militar. Uma bonita festa do Dia das Crianças. Muitos colaboradores da CDL estão hoje aqui como voluntários, ajudando a tornar o Dia dessas Crianças muito mais especial. Está ocorrendo aqui um evento, uma ação social, alusiva ao Dia das Crianças, que envolve a comunidade do bairro Araes, Quilombo e bairros adjacências também. Então, esse evento envolveu Polícia Militar, envolveu a comunidade. A CDL, que é a Câmara de Dirigente Logística aqui do município de Cuiabá, foi um parceiro limpar, a qual fez a doação de um quantitativo de quase mil brinquedos. Eu, em nome de toda a Polícia Militar, gostaria de agradecer toda a comunidade do bairro Araes e região que ajudou a gente a conseguir, nesse dia, proporcionar para todas essas crianças e para toda a comunidade um momento para que possam se divertir e interagir juntamente com a Polícia Militar. Eu acho que essa interação Polícia-Comunidade-CDL é uma árvore que vai dar bons juros. Poder conhecer a CDL social na prática, hoje, é muito gratificante. Ver essas crianças felizes, toda essa parceria de incentivo para que essas crianças possam se sentir apolidas na sociedade e a CDL fazendo parte desse movimento. Eu quero agradecer a CDL por essa atitude. Ela está também apoiando aqui esse Dia das Crianças, hoje também com uma creche Irasaki, uma creche importantíssima como todas. E aqui agradecer mesmo a base da Polícia Militar, a diretoria do bairro Araes, os moradores aqui, as crianças que vieram e todos. Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil, as crianças desse bairro todo que estão aqui hoje. A CDL Cuiabá, através da CDL Social, doou 500 brinquedos para esse grande doio aos eventos. É muito bacana a gente poder unir forças com a Polícia Militar, com a comunidade, para transformar esse Dia das Crianças num dia muito especial. O meu muito obrigado a você que colabora com a CDL Social. E você que ainda não colabora, venha fazer parte. Nós estamos aqui ajudando a transformar vidas. E aí